Bom, minha história aconteceu no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha. Bom, essa daí é minha mãe, sempre gostava de lavar aromas para tirar todas as bactérias que ela tocava, tudo. Ela era uma higienizadora, sempre gostava de fazer isso. Bom, e essa daí é minha vovó. Ela sempre gostava de fazer comida para a gente, todo dia. Bom, Isa é meu pai, Dona Cleuson. Sempre foi casada com a minha mãe há anos. Bom, e essa aí que vocês estão vendo sou eu. Bom, e essa é minha história e da minha vovó. Bom, e aí um longo dia eu conheci um garoto, o nome dele era Jonathan. Daí eu me apaixonei e acabamos fazemos aquilo, aquilo mesmo que vocês sabem. Bom, e sim, minha vovó sempre queria um netinho, né? E aí, essa é a cama que rolou tudo. Essa cama que aconteceu, que rolou tudo. E daí, quando eu falei para a minha vovó, ela não se aguentou. Eu não tinha feito nem teste ainda e ela estava reclamando. Ela falou que eu não podia ser dessa idade, mas ela queria ser muito, muito vovó. E ela já tinha 110 anos, então ela reclamou muito. Mas, no final, eu não vou dar um spoiler, né? E, bom, minha vovó reclamou, reclamou, reclamou. Daí que eu fui fazer o teste e... Gente, deu positivo. Daí, quando eu fui contar para ela, ela ficou aborrecida e meio feliz. Por que aborrecida? Porque ela sabia que eu não podia ficar grávida esse ano, aos 20 anos, que ela não ia ser bom para a vida dela. Mas, ela, no final, gostou. Ela falou que eu tinha que falar para a minha mãe. E eu pensei e fui falar com ela. E daí, eu falei com a minha mãe. Ela não gostou porque ela nunca foi eu estar grávida com 20 anos. Mas, mesmo assim, ela adorou porque a minha avó, ela ia ter um netinho com 110 anos. Então, é muito legal. Bom, mas eu senti um alheio, sabe? Porque aí, eu comecei a ter mais responsabilidade. Porque eu não sabia muito como eu ter muita responsabilidade. Comecei a cuidar do meu filho. E o pai dele sumiu, gente. Nunca mais deu notícias. Nunca mais falou mais nada comigo. Bom, gente, esse é o quase fim da minha história. Porque ainda rolou muita coisa. Eu comecei a cuidar do meu filho. Meu filho, eu amei o meu filho. Ele parece mais com o pai, né? Como sempre, os filhos do Zine sempre parecem com o pai. E daí, eu comecei a cuidar dele. Comecei a ajudar ele, a engadinhar. E daí, ele foi crescendo. E minha avó também amou também. Porque ela muito queria ser vó avó. Ainda mais aos 110 anos. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.